Porque agora eu tenho novas informações sobre o tiroteio numa escola estadual do Paraná. Dois alunos entraram na escola armados, um estava com uma faca, o outro abriu fogo contra os estudantes. Olha os alunos dentro da sala de aula ali, acuados, escondidos. A professora conversando ali, dá pra ouvir os tiros. A professora vai abrir a porta, aí eles vão sair correndo, ó. Olha o desespero dos alunos, eles já ouviram, ó. Um tiro, deu pra ouvir. Agora me dá a correria lá embaixo, no pátio, ó. O pessoal fugindo da escola, indo pra rua. Isso aconteceu hoje, minha gente. Segundo a polícia, o ataque foi provocado por vingança. Os dois alunos foram pra escola preparados pra se vingar de dois colegas. O motivo é bullying, gente. Provocação. Olha a correria na rua, a polícia chega. O momento que a polícia chegou ali, ó. Essa imagem mostra bem. O policial já desceu do carro e já entrou na escola. A polícia encontrou uma pistola, uma faca, granadas caseiras com eles. Olha aí o material que a polícia prendeu, ó. Na casa de um deles, mais armas e munição. Os dois suspeitos foram detidos na escola e estão na delegacia neste momento. Em que cidade que é? Perã, por favor, pega o nome certinho pra gente mostrar. Medianeira, Paraná. Dois alunos ficaram feridos. Um terceiro foi levado pro hospital também. Então, são três alunos machucados. Um deles levou um tiro nas costas. Está internado e pode ficar com secuelas. Olha só a informação que chega agora. Olha só que loucura. A correria. Nas casas dos meninos. A polícia também encontrou recortes de reportagens sobre tiroteios praticados por estudantes em escolas dos Estados Unidos. Olha os recortes. Olha só que estavam colados na parede. Um policial responsável pela operação, o policial que pegou os dois adolescentes, que levou pra delegacia, conversou com os jornalistas e deu detalhes do caso. Vamos ouvi-lo. Eles entraram nesse colégio, chegaram na primeira sala e não acharam ali os alvos que eles estavam procurando, os alunos que haviam ofendido eles. Então, eles saíram dessa sala, foram em outra sala. Um desses alunos estava com um revólver, um calibre .22, e o outro estava com uma faca. E ambos também eles estavam com material explosivo, com materiais inflamáveis, aerosóis, com algumas bombas que eles compraram em casa de fogos de artifício. Então, eles montaram esses explosivos, essas granadas caseiras. Apontaram a arma de fogo ali pros alunos. E nesse momento, eles ainda falaram pra alguns saírem da sala, mas os alunos não acharam que era brincadeira, né? Não levaram ali a informação a sério. Então, eles deram a volta e foram pela janela da sala de aula. Foi quando, então, eles fizeram o primeiro disparo. Os policiais deram voz de abordar e chegaram nessa sala e a porta estava fechada. No momento que os policiais se identificaram e se verbalizaram com esses adolescentes, os adolescentes efetuaram dois disparos na porta. E os policiais, então, adentraram e efetuaram um disparo de arma de fogo contra os adolescentes, mas que não atingiram os adolescentes. Então, nesse momento, os adolescentes jogaram as armas e deitaram no chão pra que os policiais pudessem fazer a prisão deles. Os adolescentes também foram localizados, né? Então, várias munições, né? De calibre 22, foi localizada uma faca que estava com outro adolescente e um deles estava com um revólver. Também as granadas, né? Que eles fizeram de casa. Na sequência, em diligências, foi localizado também na residência de um dos adolescentes mais munições. Foi localizado também duas espingardas. Também foram localizados vários recortes de jornais, notícias de fatos, né? De ocorrências similares a essas, né? Que aconteceram em alguns dos Estados Unidos. Tá aí, esse é o policial que comandou a operação. Então, os dois alunos que estavam dentro da classe, olha que loucura, gente. Estão na classe, a professora está dando a aula e eles combinam. Quando um dá um sinal, o outro vai, abre a mochila, puxa uma arma e atira. Principalmente em dois meninos, que eles estavam com raiva. E aí começa aquela correria. Depois que eles efetuaram os disparos na classe, começou aquela correria, eles vão para o parque e começam a atirar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.